Olá, meu nome é Elissa Catarina Dantosi Araújo e eu estudo Licenciatura em Química no UFB e nesse projeto tivemos como enfoque a familiarização com o tipo de teste estatístico para distribuições de cauda pesada. Eu fui orientada pela professora doutora Luciene Pinheiro Lopes e o título do nosso projeto é Como tratar a non-normalidade de dados estatísticos através de testes de correlação na distância Malus-Wasserstein e o estudo de cauda pesada. Aqui nós temos um pequeno sumário estruturando a nossa apresentação e o nosso objetivo é introduzir os elementos do teste de ajuste de bondade e as distribuições de cauda pesada e compreender quais são as dificuldades em desenvolver um teste desse tipo para essa distribuição. Para entendermos melhor os testes, nós mostramos aqui as distribuições de interesse, que são as alfa estáveis, e a distância Malus-Wasserstein, que vai estruturar os nossos testes. Bom, as distribuições estáveis podem ser definidas de diversas formas equivalentes. Na definição 1, nós podemos ver a invariança sobre a adição, o que a torna adequada para modelos financeiros. Na definição 2, nós temos o Teorema do Limite Central Generalizado, que nos mostra que as distribuições estáveis são os únicos limites obtidos para a soma normalizada de variáveis aleatórias. Outra característica muito importante é a variação regular das caudas, descrita na expressão 3. Portanto, nós teremos distribuições de cauda pesada. A distribuição gaussiana é a única estável que possui cauda leve. Dentre as diversas vantagens para o uso das estáveis, nós podemos citar o fato de elas modelarem bem a simetria, e também quando nós temos restrições quanto o valor assumido pela variável, como, por exemplo, em agronomia, que nós temos muitos dados estritamente positivos. A distância Malus-Wasserstein é definida como a menor distância entre todos os pares de variáveis aleatórias x e y. Nós podemos ver que isso é a esperança entre variáveis aleatórias contínuas, o que a torna uma integral. A função inversa generalizada nos mostra que existe somente um x, tal que f de x seja maior ou igual a p, e esse x é a inversa. A função distribuição empírica nos dá a nossa distribuição quando nós temos uma amostra. Nessa função, em termos das estatísticas de ordem, obteremos o comportamento da amostra como é indicado. Para contextualizar melhor os testes, citamos o primeiro artigo, que pertence à minha orientadora, e trata dos testes na distância Malus para as estáveis. No primeiro tópico, nós temos testes do tipo von Meisters, que nos mostram características importantes desses testes. E nos tópicos 2 e 3, nós temos testes desse tipo na distância Malus-Wasserstein para distribuições de cauda leve e de cauda pesada. Temos agora o processo empírico quantil e uma condição que, caso seja seguida, nos mostra que esses processos podem ser aproximados por pontos braunianos, o que nos dará a distribuição assintótica do teste na distância Malus, que é dada em termos de pontos braunianos, o que é uma grande vantagem desse teste. Nós temos, então, o domínio de atração de Frechê, e vemos pela definição que uma distribuição de Frechê deve possuir a cauda direita de variação regular. Sabendo que as estáveis possuem ambas as caudas de variação regular, nós podemos dizer que elas estão incluídas nesse domínio de atração de Frechê. Nas referências citadas para testes na distância Malus, eles são, em geral, aplicáveis para distribuições de cauda leve. Porém, alguns são muito restritos, excluindo até a distribuição gaussiana. Temos, então, agora o teste para essa distribuição, desenvolvido na distância 2 de Malus, devido ao momento finito de ordem 2, e que atende às condições de irregularidade citadas anteriormente. Dessa forma, podemos obter a distribuição assintótica em termos de pontos braunianos. Existem também os casos em que os dados são não gaussianos, e para isso nós apresentamos o teste para as estáveis. Em Lopes e Dorea, vemos que não é possível obter um teste análogo para as distribuições estáveis, devido ao fato de que elas possuem cauda de variação regular, e por isso não atendem às condições de irregularidade. Portanto, utilizando diferentes técnicas, foram obtidos testes para as estáveis, preservando a distribuição assintótica em termos de pontos braunianos em Lopes e Dorea, como nós vemos. Concluindo, nós podemos, então, dizer que, através de Lopes e Dorea, nós vimos que não é possível desenvolver um teste para as estáveis sem a introdução de uma função peso, devido à natureza das causas. É muito interessante obter um teste relacionado a essas distribuições devido às suas propriedades, que nós vimos anteriormente. E um teste na distância Malus é interessante pelo fato de termos a distribuição assintótica dada em termos de pontos braunianos. Bom, as referências nos trazem, primeiramente, os testes para as estáveis, que nos auxiliam a entender a sua estrutura, e a importância de tratar os dados adequadamente quando eles são não-gaussianos. Na segunda referência, nós temos o teste desenvolvido paranormal. E nas referências seguintes, nós temos diversos testes ponderados, desenvolvidos para diferentes famílias, que não podem ser aplicados às estáveis, porém, nos mostram um caminho com relação ao desenvolvimento de um teste na distância Malus Wasserstein. No fim, gostaríamos de agradecer ao IFB pelo apoio financeiro.